Bom dia, rapaziada do canal Júlio de Moto, mais um Juraflix começando. E o que é que nós temos pra fazer hoje? São 7 da manhã, o Batista já tá ali varrendo já a oficina, dando a organizada. E hoje nós temos umas coisinhas aqui pra fazer, rapaziada. Certo, umas já foram feitas, mas umas ainda estão aqui pra fazer, né? Aqui, pra quem não sabe, a minha titã 152.007. Bom dia, bom dia. Quem tá iniciando o trabalho agora? Tem muita gente que já começa cedo, eu tenho certeza que é gente que começa 5 da manhã. Nós pega aqui 6.55 da manhã, nós abre, né? 6.55 da manhã pra poder 7 horas, 7.10, a gente já tá com tudo ajeitado. Bora lá, rapaziada. Pra quem não sabe, Juraflix é só pra mostrar o que já tem na oficina pra fazer logo de manhã pra iniciar o dia. Bora lá. Tão vendo aquela amarelona? A amarelona ali já tá resolvido. Hoje a gente entrega ela. Aquela pretona ali é a roda dianteira. Tá só o bagaço, rapaziada. Essa daqui é a KSW do Batista, certo? Aí a moto fica com a esposa dele, né? Que ele vai pro trabalho, então ele vem de bicicleta que é pertinho aqui. Essa daqui é a mini cavernosa, rapaziada. Foi a cavernosona e ficou a cavernosinha agora. Essa daqui é ambizinha, se eu não me engano é uma 98, rapaziada. Bem capaz de ser uma 98, deixa eu ver. É uma 2000, ó. Caraca, viu? É, a galera não foi muito gentil com essa moto não, mas tudo bem. Essa daqui já foi resolvida. Era só pneu furado. A 99, como vocês sabem, já foi resolvida também. O motor tá montado. Amanhã chega... Não, quinta-feira. Que é amanhã, né? É ainda... Hoje... Hoje aqui é feriado, né? Feriado, assim, em termo, né? E aquela... O pessoal só vai pedir amanhã. Só chega na quinta. Na verdade, o volante magnético dessa moto aqui, ó. O volante na magnética, o restante já tá tudo direitinho. Pegando filé, motor silencioso. Lindo, lindo demais. Bora ver aqui. Essa daqui, pessoal, é a roda dianteira. Roda dianteira dessa cara de gato. Não sei como é que você ia chamar aí na cidade de vocês, né? 2010, rapaziada. 2010. Olha só a condição do aro, rapaziada. Eu ofereci dois tipos de aro pro cliente, né? O mais barato e o mais caro. Nem tem um intermediário. Caro em termo, pessoal. Um aro com enraiamento desse aqui na minha cidade. Do melhorzinho. Melhor, melhor. Dá pra ficar top. Durar muitos anos. Ele fica em torno de 180. Já montado, já no lugar. E do mais barato, 150 reais. Mas o dono preferiu de 150 reais. Aro em enraiamento, tá? Aí é questão do dono, mas tudo bem. Aqui dentro... Bora logo ver aqui como é que tá aqui a organização aqui. XTZZona, rapaziada. Vocês disseram que não tem amarra aqui. Tá aqui, olha. Viu? Não falta. Essa moto aqui não faz falta. Bom dia, Batista. Como é que foi hoje? Ontem, quer dizer. Hoje não, porque nós estamos começando agora. Nós estamos dando uma varridinha aqui. É pra nós começar, pessoal. O dia. Sempre, principalmente agora, pessoal. Temporada de chuva. Batista, eu não sei porquê. O pessoal insiste. Quando eu falo. Rapaz, nós estamos aqui na temporada de inverno. Todo mundo se assusta. Como... É assim. Ah, não, pá. Que tê verão. O pessoal não entende que cada estático. Cada região tem uma... Vamos dizer assim que uma variação de clima. E aqui no Nordeste... Olha, eu tava até em moeda comigo que diz que não era só duas estações aqui no Nordeste. Entende? Aí... Pessoal, aqui no Nordeste só tem duas estações. Pode dar uma pesquisadinha lá no Google, só pra vocês tirarem uma dúvida. Aí tem um. Já me julha de... Eu tenho quase certeza que aí tem quatro estações. Pessoal, não, pessoal. Aqui só tem duas estações. Uma chuvosa e a outra verão. Vocês podem ver que de julho aqui, né? Vocês podem ver até... Acompanhando pelos meus vídeos. Que de julho até... Julho não. De agosto até dezembro. Tudo aqui é seco, né? Vocês podem ver seco assim, em termos cinzentos, né? Não tem uma folha na mata. No mato não tem. Somente os galhos secos. Por quê? É verão. Cai todas as folhas. E quando é inverno, nasce tudo de novo. E nem igual a outras regiões que tem, né? Quatro estações, pessoal. Eu não sei por que a galera insiste em se... Como é que é? Se dizer assim... Se impressionar. Porque, rapaz, só duas estações. Pois é, rapaz. É só duas estações. Inverno e verão. Somente, pessoal. Tá bom? Não é igual para outros lugares que tem quatro estações, não. Tá bom? Então, rapaz. Independente, não. O negócio é moto. Não é negócio de... Como é que se chama? Mas, mostra aí. Pesquisa, Biaí. Ó, vou só mostrar para vocês. Assim, quais são as estações do Nordeste? Pode pesquisar. Vou só pesquisar para mostrar para vocês aqui. Para vocês verem que uma... É... Eu não estou mentindo. E nem estou tão desinformado. Pessoal, aqui na escola, velho. Na... Na... No infantil, o pessoal já ensina isso, pessoal. Para ser bem sincero. Aqui era. Viu? Achou? Deixa eu ver aqui. Só botar quais são as estações do Nordeste. Já não é para o tempo. Espera aí. Aqui, rapaz. Só para vocês verem aqui. Sim, pode até existir as quatro estações, mas aqui não se percebe isso, viu? Aqui não. Aqui, ó. Genericamente, né? Na tradição do povo, não. Deixa na casa. Nossa! Existem duas estações no ano, né? A chuvosa e a seca. Justamente por haver apenas estes dois tipos de vira... Vira variabilidade. Eu estou vendo. Lendo um pra caramba, pessoal. Variabilidade de clima no Nordeste brasileiro. Isto é válido, já que não se observam mudanças relevantes de temperaturas ou de outras variáveis meteorológicas ao longo do ano. Então, só o que quer dizer é que a gente aqui só sente somente se existir outra aqui, se passar um outono, uma primavera, mas não apresenta aqui, porque só tem a parte seca e a chuvosa. Quando chove, fica tudo verde, lindo, 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 que eu vou então mostrar para vocês aqui, ó. Não vai dar para vocês verem, porque aqui nós estamos dentro da cidade, né? Então, não vai dar. Mas é, pessoal. Independente, só tem... Aqui só se... Só se... Se percebe só as duas, pessoal. Somente, pessoal. Tá bom? Existe, existe as quatro, mas aqui a gente não sente essa diferença de jeito nenhum. De qualquer forma. Vocês podem ver que em primavera, nos outros lugares, fica um negócio meio amarelado. Não sei como é que é. Flores, as coisas do tipo assim. Acho que é. Tá bom? Então, de qualquer forma, valeu, rapaziada. Aqui mesmo, na parte mais... Sei que a gente não percebeu essas variações. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Sei que não tem nada a ver com o conteúdo, mas de qualquer forma, tem muita gente que ainda tem essas dúvidas também. Tá bom? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.